Nota de pesar, fica aqui o registro pelo falecimento do Armando Silveira do Espírito Santo, o Armando Veículos da Renault, que faleceu nesta sexta-feira, 14 de maio, teve complicações em decorrência de uma cirurgia e acabou tendo uma parada cardíaca nesta sexta-feira. A todos os familiares, amigos, empregados, colaboradores, clientes, os nossos sentimentos, o registro da morte de Armando, conhecido por todos como Armando Veículos, o Armando da Renault.